Olá amigos da Educador FM, eu sou o Adam Guerra, repórter policial. Quero passar para desejar um feliz Natal e um 2020 cheio de amor, paz e esperança. Um abraço! Olá meus amigos, sou o Antônio Cruz do Tarde Sertaneja. Estou aqui para desejar a você e sua família um feliz e abençoado Natal e um ano novo cheio de realizações e conquistas. Para que em 2020 tenhamos mais amor e menos ódio, mais alegria e menos tristeza, mais saúde e menos doença e que a paz esteja sempre presente na vida de todas as pessoas. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Oi galera 103, estou aqui para desejar um Natal iluminado e abençoado para você e para toda a sua família. E um ano novo cheio de conquistas, de realizações, de boas notícias. Feliz Natal, feliz ano novo. Um beijo no seu coração. Olá, eu sou o Celso Júnior. Neste momento de festas, celebramos especialmente no Natal o nascimento de Cristo. Vamos celebrar o nascimento todos os dias de nossas vidas. E vamos fazer deste Natal uma festa e que todos os dias seja celebrado como se fosse o Natal. Nós da Educadora temos muito a agradecer a você ouvinte, a você anunciante e parceiros. Eu agradeço a minha família, aos nossos colaboradores que fazem o rádio com o coração diariamente. Feliz e Santo Natal, abençoado 2020. Oi, eu sou Débora Reis e estou aqui para desejar a você e a sua família um Feliz Natal. E que o ano novo seja festejado com muita alegria e harmonia. Olá, pessoal. Eu sou Eliseu Santos, o meu Paraná. E estou aqui para desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo com muita saúde e muita paz. Oi, aqui quem fala é o Enzo Reis. Eu vim desejar um Feliz Natal a todos e que tem um ano novo muito bom. Olá, galera. Aqui é o Giovanni Rufino. E eu estou passando para desejar um Feliz Natal. Que o seu Natal seja mágico e encha o seu coração de esperança para o ano novo. Boas festas. Feliz Natal. Olá, seguidores da Rádio Educadora. Eu sou o Henrique Giongo. Estou passando aqui para desejar para você um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo. Que Jesus abençoe a sua vida e que todos os seus sonhos se realizem. Um grande abraço. Olá, amigos. Eu sou o Henrique Romanini. E estou aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal. E um ano novo com muita saúde, paz e alegria. Esperamos contar com vocês com o mesmo carinho durante todo o próximo ano. Feliz 2020 a todos e um abençoado Natal. Eu sou o Jair Spazzini. Outra vez estamos nos encontrando no final de ano, Natal de Ano Novo. E é em nome desse sentimento cristão que nós queremos desejar em nome da nossa família, em nome da Rádio Educadora, que Jesus nasça no coração de cada pessoa. E por extensão, nasça no coração de cada família. Para que tenhamos todos um Feliz Natal e um próspero 2020. Olá, gente. Eu sou a Leila. Tudo bem? Estou aqui passando para desejar um Feliz e Santo Natal para você e para toda a sua família. Que você possa passar juntinho de quem mais ama este Natal, para que seja muito feliz e muito animado. Também um Feliz Ano Novo e que 2020 seja ainda melhor do que esse ano que passou. Beijão, forte abraço. Feliz Ano Novo. Olá, gente. Tudo bem? Aqui é o Luíde Alcântara do programa Hits Memory. As velhinhas também são boas. Estou aqui para desejar a você um Santo Natal, um abençoado Natal para você e toda a sua família. E que no ano de 2020 estejamos novamente aqui com a melhor programação no seu rádio para a nossa Educadora FM, a Rádio do Coração. Feliz Natal e um próspero ano de 2020. Até lá! Olá, internautas da Rádio Educadora. Eu sou o Luiz Lima. Estou aqui para lhe desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que a magia da noite de Natal realiza os seus sonhos. Valeu! Até mais! Olá, pessoal. Gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal. Que o Espírito Natalino esteja presente em todos os dias de nossas vidas, seja por palavras, gestos, atitudes, em que se doa, em que se recebe. E que dessa forma Deus possa iluminar nossos caminhos nesse novo ano que se inicia. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Olá, eu sou a Sueli Faustino e desejo a todos os amigos e ouvintes da Rádio Educadora um Feliz Natal e um próspero ano novo. Oi, gente! Eu sou a Thali. Estou passando por aqui para desejar para você, nosso ouvinte, para você que nos acompanha nas redes sociais, um abençoado Natal. Que possamos agradecer sempre muito mais e que possamos amar as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos desejar sempre o bem. E, claro, sempre curtindo Rádio Educadora, Rádio do Coração. Olá, meus amigos! Aqui é Tiago Almeida. Estou passando para agradecer o carinho e a parceria que tivemos neste ano de 2019 aqui na nossa Rádio do Coração. Tenho certeza, se a gente for colocar na balança o 2019, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Portanto, sorria mais, ame mais e seja muito mais feliz. Que em 2020 possamos estar juntos novamente aqui em 103.9. Um grande abraço! Abertura do Coração Abertura do Coração